Avançamos agora para a informação desportiva neste telejornal. O Sporting Ideal venceu o Neomiquelense por 2-0 num jogo em atraso do Campeonato de Futebol dos Açores. A partida realizou-se nos Arriffes devido à interdição do campo Jacmo Correia em Ponta Delgada. No jogo em atraso da jornada 14 até foi o Neomiquelense a ter o primeiro lance de muito perigo. Decorriu o minuto 12. Valeu Alex, o guarda-redes do Sporting Ideal por duas vezes, negou o golo do União, depois foi o poste que também ajudou a evitar o primeiro golo do encontro. Três minutos depois, de novo o guardião Alex em destaque. Primeiro a colocar mal a bola, mas depois a redimir-se com uma excelente defesa a remate de Henrique Botelho. Não marcou o União, marcou o Sporting Ideal. Livre, aparentemente controlado, mas Gustavo teve má abordagem ao lance. Aproveitou Jacos para fazer 1-0 aos 18 minutos. O Neomiquelense não conseguiu reagir e pior ficou. à passagem da meia hora, quando Caloura fez isto. Fica à dúvida se queria ou não rematar à baliza. A verdade é que surpreendeu Gustavo e fez o 2-0. O melhor que o Neomiquelense conseguiu foi esta tentativa, já para lá dos 45, mas sem sucesso. 2-0, Sporting Ideal na frente ao intervalo. Para a segunda metade, o Neomiquelense veio com mais vontade para dar volta aos acontecimentos. De livre tentou Xexé de novo, Alex bem entre os postos. Depois, Valtinha, boa rotação do melhor marcador do campeonato, mas a bola saiu ao lado. Aos 62 minutos, de novo de fora da área, remate de Álvaro Barbosa. Novamente Alex, um dos melhores do Sporting Ideal a afastar para canto. A equipa da Ribeira Grande não chegou muitas vezes à baliza contrária na segunda parte. Patrício tentou o remate, mas foi para as mãos de Gustavo. O Neomiquelense, do outro lado, com mais uma tentativa. E de longe, São Pedro, mas à figura do guardião do Sporting Ideal. No final, vitória por 2-0, importante para a equipa da Ribeira Grande nas contas pela manutenção. Num jogo onde o árbitro César Andrade nem sempre esteve bem.